Ao meu lado, Sabrina Boing. Boing gostosa! Sabrina, peraí, você tá virando uma revista em quadrinho. Que que é isso? Toda tatuada, Sabrina. Pois é. Onde você quer chegar, definitivamente? Eu acho que eu vou chegar em fechar o corpo, realmente. Ah, você vai fechar mesmo? Vou, porque vai indo e não tá mais tendo espaço. E eu achava que eu não ia tatuar as costas. E agora eu comecei um desenho grande nas costas. Menina, e agora você também virou tatuadora, né? Sim, eu tatuo os outros e eu quero me tatuar também. Tá, mas você não consegue fazer nada, nada em você. Eu já fiz aqui um testezinho no dedo, mas eu quero fazer alguma coisa maior, assim, na perna.